Olá irmãos Ultra, hoje nos vamos conhecer um pouco melhor o patrulheiro da SS Peixe Ayata. Então não sai daí e vem comigo. Você, Ayata, tem a sorte do diabo. Eu devo ser imortal, capitão. Após o desembarque oficial de uma esfera azul no lago Ryugamori, o membro do SSS Peixe Ayata foi despachado para investigá-lo no pequeno sub-vtall. No entanto, ao se aproximar do lago, seu vtall colidiu com uma travel série vermelha. A nave espacial do Gigante da Luz, o Ultraman. Após o acidente, Ayata foi mortalmente ferido, mas Ultraman, envergonhado por ter matado acidentalmente um homem tão bom e pacífico, decidiu unir suas vidas e fundir seus corpos para proteger a Terra. O acidente foi testemunhado por alguns campistas, que também viram flashes azuis incomuns no lago. Esses campistas entraram em contato com o SSS Peixe. A tripulação chegou tarde demais para fazer mais do que testemunhar tudo o que restava do navio de Ayata sendo consumido pelas chamas. Mas na manhã seguinte, eles de repente receberam uma ligação de rádio de seu companheiro aparentemente morto, solicitando o submarino especial S-16. Ayata se aproximou da nave, então a usou para descer até o fundo do lago para encontrar o monstro Bemular, um cativo do cemitério de monstros que escapou enquanto Ultraman estava guardando a área. Ayata expulsou Bemular com sucesso do lago, mas ele próprio foi pego nas mandíbulas da ameaça, na qual Bemular apreendeu o submarino antes de energia interna. Depois que Bemular jogou o submarino no chão, Ayata ficou inconsciente e o SSS Peixe começou a atacar o monstro com mísseis. Logo, Ayata recuperou a consciência, percebendo o sangue escorrendo de sua testa, destrancou a escotilha do submarino, acendendo a cápsula aberta pela primeira vez, rapidamente se transformou em Ultraman antes que o submarino fosse destruído. Por Bemular O monstro alienígena começou a atacar a besta. Devido ao fato de Ultraman ter um alcance melhor do que Bemular, Bemular recuou para sua própria esfera de viagem azul, que Ultraman destruiu usando seus faciumbim. Pouco antes da viagem para casa, Ayata de repente reapareceu no meio de seus companheiros de equipe e explicou sobre o herói, Ultraman. No entanto, Ayata nunca disse a ninguém que ele próprio havia se tornado o hospedeiro humano de Ultraman. Shiaiata aparece no episódio 38 desta série. Depois que Ultraman Jack foi feito prisioneiro pelas naves de Alien Nacli, Shiaiata e Damuro Boshi, forma humana de Ultraseven, viajaram para o espaço para resgatá-lo em suas formas Chutra, destruindo as naves de Nacli. Depois de pousar no planeta Nacli, Jack saúda seus companheiros por sua ajuda e retorna à Terra para lidar com Nacli e Black King. Shiaiata parece ter se fundido com Ultraman novamente como mostrado em Return of Ultraman. Quando Taro, como Kotaro Higashi, convidou seus companheiros para uma festa na Terra, ele e seus companheiros chegam e fazem um banquete na forma de Shikababu. Cinco segundos antes da grande explosão. Ayata mostrou-se novamente com o resto dos Ultra Brothers, atuando como professores e auxiliares para Ultraman e Mebills. Ele apareceu no episódio 47, durante o jogo de Mephilas. Ele foi o único humano visto não afetado pela onda mental, o que é estranho, considerando que ele foi afetado pela lavagem cerebral do Underground People. Ele apareceu para ajudar a derrotar o alien Mephilas, transformando-se em Ultraman para enviar o alienígena em retirada. Mais tarde, ele voltou novamente no episódio final, quando os Ultra Brothers estavam se comunicando com o Krio Guys. Uma versão de realidade alternativa de Shin Ayata reapareceu no filme como um comerciante de bicicletas. Neste universo, Shin não sabia que era Ultraman ou pelo menos se lembrava se o diálogo com sua esposa significava alguma coisa. Como Mirai tentou fazê-lo lembrar quem ele é e despertar os sete heróis. No entanto, em última análise, foi Daigo e as esposas dos Ultra Brothers mais velhos que os lembraram. No final do filme, Shin e sua esposa são vistos voando pela última vez para o espaço no Jet Flow junto com o resto dos Ultras e suas famílias para o que se especula ser Nébula M78. Está fortemente implícito que os Ultra Brothers neste filme eram alienígenas que inspiraram a série de TV e que eles esqueceram seu passado de viver na Terra por tanto tempo. Isso significaria que Ayata e Ultraman eram um e o mesmo e que sua filha Rena fazia parte do Ultra. Curiosidades enquanto Shi Ayata é o primeiro Ultra Host, ele também é o primeiro a ser separado de sua contraparte Ultra, mas depois ressurgiu com Ultraman às vezes mais tarde. Na versão americana dublada de Ultraman, ao contrário do original japonês, após Zofi reviveu Ultraman e separou suas forças vitais, Ayata não perdeu suas memórias de ter sido o hospedeiro humano de Ultraman. Ele também foi descrito como tendo mantido a cápsula beta, a qual ele segurou, o superior de Ultraman garantiu-lhe que Ultraman retornaria à Terra. Ayata originalmente deveria se chamar Sakomizu. Como todos os membros-chave do SSSP, o nome de Ayata não foi revelado até revive. Ultraman Como Ultraman, Shi Ayata fez muitas participações especiais, a maioria do a todos o Zumu Kurobi, e foi referenciado muitas vezes na série Uruzei Atsura de Rumiko Takahashi. No episódio 33 de Ultraman Taro, Ayata se recusou a ser reconhecida como um ser humano, apenas usando o referido nome ao entrar na Terra. E esse foi mais um História Completa, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.